E você É crente Em Jesus Não tenha medo Não tenha mais Se você Crê no homem Que morreu na cruz Não tenha medo Não tenha mais Você tem a marca do sangue Meu irmão Não tenha medo Não tenha medo Você clama Pelo sangue De Jesus Sangue do homem Que morreu na cruz Se a enfermidade Vier te assolar Tentando Te fazer Desanimar Se um exército Contra ti Se levantar Clama o sangue De Jesus Pra te ajudar Você tem a marca do sangue Meu irmão Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Você clama Pelo sangue De Jesus Sangue do homem Que morreu na cruz Que morreu na cruz A igreja A igreja Não tem força Não tem força Mais pra ir A mensagem Não toca mais Em ti Se não sentir Se não sentir O fogo No altar Clama o sangue De Jesus Pra te ajudar Você tem a marca do sangue Você tem a marca do sangue Meu irmão Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Você clama Pelo sangue De Jesus Sangue do homem Que morreu na cruz Você tem a marca do sangue Você tem a marca do sangue Meu irmão Meu irmão Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Você clama Pelo sangue De Jesus